Olá, o meu nome é Marta Bente, estou aqui contigo hoje para uma aula de MIG. Sim, vamos trabalhar as nossas pernas, tá? Eu não tenho caneleiras, no entanto eu vou sempre fazer a minha instrução para quem tiver caneleiras em casa, tá bem? Nas duas primeiras faixas não vamos precisar de peso nenhum adicional, é só mesmo o peso corporal. Sim? Vamos aquecer então. Vamos ter aqui um bocadinho de dança no início. Posiciona. Mexe os braços, beguirinho. Agora a música entra, tenta apanhar e marcha de pegar. Beguirinho. Pronto, realmente que é só esta parte, o resto é mais simples. Ou não? Pisa e toca ao lado. Pisa, toca. Esquerda, toca. Direita, toca. Tote e para já. Vamos ter aqui quatro etapas do nosso aquecimento e vamos sempre complicar ao montelo. Tá? Três joelhos. Joelhos para a esquerda. Três. Dois. E agora toca à direita. E toca à esquerda. Três joelhos. Perna direita. Três. Dois. Um. E toca ao lado. Está fácil, não é? Esta vai ser a nossa combinação base. A partir daqui vamos sempre complicar. Dá-me só mais uma destas. Outra vez. E toca ao lado. Ok, vamos ativar aqui um bocadinho mais as coxas. Lentos para a frente. Pisa e bem atrás. Pisa e bem atrás. Procura afundar o coço de joelho. Lado atrás. Debaixo da enga. São 90 graus para as duas pernas. Ok. Do início de ponta novamente. Pisa, toca. Lembra esta parte em que eu disse que ia se complicar? Então, agacha. Pisa e agacha. Pisa e agacha. Ative ainda mais a coxa. Três joelhos. Três. E adivinha o que acontece ao topo ao lado? Pisa e agacha. Yep. Joelho outra vez. Três. Dois. E agacha. Vai aumentando a profundidade para não aumentasse um bocadinho a intensidade. Não é? À medida que vais sentindo mais confiante. No aquecimento. Três. Na intensidade. A última. E olha. Volpamos ao lancho. Direito ao frente. Esquerda. Pisa e aconda. Se é a segunda vez que estás aqui, vamos conseguir. Aproxima bem o joelho do chão. Mais uma. Pisa e agacha. Pisa e agacha. Posso se complicar mais um bocadinho aqui? Olha aqui. Salta e agacha. Sai sempre com a perna de caixa. Ok? Última. Três joelhos. Adivinha o que acontece à combinação? Não precisa de nada, pois não? Yeah! Três joelhos novamente. Agachamento. Olha, se quiseres, as primeiras opções continuam válidas, tá? Podes fazer o agachamento sem saltar ou podes só tocar sem agachar. Última vez. Salta e agacha. Bora ao lance. Tem que começar a ser para divertir. Agora fazes tu. Pode ser? Agora sou eu. Pode ser tu? Eu. Agora os dois. Não! Mais uma. Dois joelhos. Marcha atrás. Dois joelhos. Marcha atrás. Outra vez. Dois joelhos. Marcha e atenção. Salta e agacha. Ao lado. E ao outro. Dois joelhos. Marcha. Salta e agacha. Isso. Agora vê a marcha. Dois joelhos. Marcha e roda. Se tiver difícil, não rodes. Mantenha só a marcha. Roda para dentro. Oi. Agora, outra vez. Dois joelhos. É sempre esta combinação até ao final. Mais três vezes. Salta. Stop. Vamos então agora aumentar ainda mais a intensidade. Faixa de lentes e agacha menos. Perna esquerda atrás e insiste. Joelho de trás. Em direção ao chão. Tá? Vai ter um bocadinho mais. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Vem à frente. Passa para três curtas. Três. Dois. À frente. Ok? Repara. Mantém o teu joelho de frente sempre dobrado. Sempre em tensão. O teu glúteo e a coxa. Aumentamos para sete curtinhas. Chega lá. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Diretas. É o nível não apenas para já, ok? Anda. Isso. A seguir, o nível dois. Traz o joelho à frente. Se não estiveres confortável, podes manter como estava. Mais quatro. Três. Dois. Junta a perna à frente e insiste aqui. Só a pontinha do pé esquerdo. Só a pontinha do pé. Três. Dois. Ao lado. Sete. Três. Dois. Só se faça três. Três. Vai. E volta. Três. Dois. Passa para sete novamente. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Single ao lado. Come on. Baixe. Sobe. E ela diz o quê? Ai. Aqui também temos o nível dois. Então, puxa o joelho acima da linha da bacia. E ainda vou ter mais uma surpresa para ti, ok? Já sabes que se quiser podes meter aqui, tá? Mais uma. Agora agacha e lancha rápido. Ai embaixo. Só aqui. Frente. Trás. Frente. Trás. Quatro. Três. Dois. Para. À frente. Vai. Prepara. Coloca a tua direita atrás agora. E insiste. Não há grandes descanses, ok? Voltamos a fazer tudo agora. Sim. Mas com a esquerda à frente. Seis. Cinco. Em três. Dois. Vem à frente. Passa para três. Três. Dois. Toca. À frente. Lembra o chiquetista há pouco? Joelho à frente sempre dobrado. Não vem cá acima, senão fica fácil. Sete cordinhas. Sete. Seis. Três. Dá-lhe gás. Single. Bum. Baixo. Toca. Só o nível um. Sem pressa. Já vamos ao nível dois. Dois. Ah. Está queimando o glúteo. Como é que era o nível dois? Joelho à frente. Puxa mais pelo glúteo da perna de apoio. Usa bem o glúteo para estabilizar. Mais quatro. Última. Apoio à ponta do pé. À frente e insiste. Sete. Seis. Três. Agora são agachamentos. Ao lado e insiste. Três. Toca e volta. Em três. Dois. É a mesma coisa que o lance. A perna esquerda está sempre dobrada. Sete cordinhas. Sete. Seis. Três. Dá-me o direto. Come on. Bum. E ela diz o quê? Ah, não diz. Ela enganou-me. E o nível dois. Sobe o joelho. Estamos a 30 segundos de terminar esta faixa. É para acabar com as pernas agora. Vá. Não vamos acabar com elas porque ainda temos mais três faixas de intensidade, não é? Então, só à frente e ao lado. Frente. Lato. Frente. Ah. Como é que está a tua perna esquerda? Um. Quatro. Três. Três. Dois. Stop. Ok. Podes pôr pausa, DJ? Agora. Para quem tem caneleiras em casa, coloca o peso na perna direita, tá? Vamos ter algum tempo a transição, mas no entanto, se quiserem, podem colocar as caneleiras já nas duas pernas. Tá bem? Então, vamos lá. Faixa de equilíbrio. Essa aqui, ó. Tem que ser muito sensual esta faixa, tá? Começa com extensão. Dois. Dois. Ok? Portanto, é a perna direita. É que supostamente tem caneleiras. Se quiseres uma unha elástica, também podes usar. Serve-me perfeitamente. Mais uma. Está aberto aqui. Três curtas. Então, eu vou-te ensinar como é que é. É aqui, ó. Pode ser? Mas pode ser o teu estilo. A mim me gusta. Mais uma. Fica lá atrás. Sete curtinhas. Sete. Seis. A seguir, vamos mudar um bocadinho a direção. Vem à frente. 45 graus. Dois. Dois. A perna agora não vai totalmente para trás, nem totalmente para o lado. Tá? É uma posição intermédia na diagonal. Então, 45 graus. Mais uma. Três. Um. Mais lento. Em três. Dois. Se começas a sentir muito a planta do pé, se quiseres, alívia um bocadinho e volta ao trem. Tranquilo, ok? Mais uma. As curvinhas. São três. A mim me gusta. Como é que era? Queres fazer tu agora? Uh. Mais uma. São sete curtas lá atrás. Come on. Sete. Seis. Em três. Agora é tudo para o lado. Dois. Dois. Vem. E vem à frente. Para. Quando vens à frente, roda ligeiramente a ponta do pé para fora. Mas nunca o faças quando tens a perna afastada. Tá? É sempre para a frente. A ponta do pé. Em três. Um. Se tiveres a fazer aqui, o teu glúteo não está a trabalhar. Tá? É aqui. A bacia sempre voltada para a frente. O ponto do pé para a frente também. Mais uma. Três. Dois. Três. Curtinhas. Uh. Como é que era? Mais duas. A mim me gusta. Última. Vamos terminar. Dezessete cordinhas. Fica lá. Não aguenta. Não sai. Não sai. Mais nove. Nove. Oito. Sete. Cinco. Quatro. Três. Uou. Se quiseres trocar a caneleira para a outra perna, já o tens. Perfeito. Podes lançar aqui. Descantra aí um bocadinho. Vamos começar lá atrás, não é? São três direções. Dois. Dois. Volta atrás e bem à frente. Agora atenção. Puxa bem a tua pontinha do pé para o dentro. Tá? Esquece os pezinhos lá da narina. Nada disto. Ponta do pé fletida. Passa para três curtas. Três. Tu sabes, não é? Três. 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 Acho que já te curaste a carigrafia. Sete curtas. Sete. Seis. Três. Dois. 45 graus. Dois. Dois. Direção intermédia. Faz uma diagonal a 45 graus com o teu calcanhar. Estica bem a perna lá atrás. Aperta bem o teu glúteo. Três. Um. Em três. Em dois. Um. Dois. Um. Mais lento a subir. E mais rápido a descer. Última destas. Vamos às escondinhas, não é? E dançamos. Um. Em três. Dois. Um. Mais duas. A mim me gusta. Faltam as sete. Fica lá. Sete. Seis. Três. Dois. Vai para um lado. Totalmente no lado. Dois. Lado. E cruza à frente o teu calcanhar. Faz uma rotação externa também do joelho. E assim consegue puxar também pela zona interna da coxa. O três. Um. Em três. Em dois. Um. Vem à frente. Vem. Lembra-te que ao lado o teu calcanhar fica sempre para trás e a ponta do pé sempre para frente. Nunca aqui. Ok? Evita esta rotação. Curtinhas. Em três. Última vez. Mais sexy ainda. Aqui, ó. Duas. Duas. A mim me gusta. São quantas? Dezessete. Mete mais dez do que há pouco. Ah! Aguenta até o final da faixa. É para terminar esta. A seguir vamos para o chão. Nove. Dezessete. Já, já, já. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Ok. Pause. Agora vamos pegar no colchão e ficar em quatro apoios. Podes manter as caneleiras nas duas pernas se quiseres. Está bem? Se só tiveres uma caneleira é na direita. Então, prepara o teu colchão, que é para ficar mais confortável para os teus joelhos. Podes pôr a DJ. Coloca o antebraço. Sobe o calcanhar e estica a tua perna. Sobe. Estica. Flete. E desce. Empurra o calcanhar na direção do dedo e a partir daí faz uma extensão da perna. Mais uma. Fica nos 90 graus e insiste três curtinhas. Em três. Em dois. Um. E desce. Mesmo quando a tua perna desce, mantém sempre o colchão contraído. Não deixes cair, ok? A última. Ok, vamos caminhar. Mantém três curtas mais uma vez. E não deixas. Para em cima e agora estica a perna no contratempo. Pum. Desce. Repete. Três. Dois. Para. Marca o tempo quando a perna flete, ok? Mais duas destas. Vai. Oh. Stop. Estica. Marca. Estica. Marca. última. Última. A seguir mudamos a direção da coxa. Afasta ao lado e chuta para trás. Aqui. Estica. Flat. E desce. Extensão da coxa, ok? Tenta manter uma abertura de 90 graus no teu joelho. E a partir daqui esticas a perna lá para trás. Três curtas só ao lado. Em três, dois, um e desce. Vamos manter o mesmo padrão da primeira volta, mas aqui ao lado. E que me importe o que te dirá. Uma última. Combinamos. Três curtas ao lado. Três. Não deixas. Para. Estica. Desce. Outra vez. Em três. Dois. Hop. Oh. As últimas duas para terminar este lado. Stop. Tenta não perder a amplitude. E é importante que tu estiques a tua coxa toda. É a coxa e a perna que esticam. Ok. Foi a última vez. Dez. Trocas o lado. Vamos fazer igual para este lado. Bora. Vai começar já. Sobe e estica a perna. Teto. Estica. Flat. E desce. Aqui também manténs a ponta do pé sempre fletida. Puxa os dedos do pé para baixo. Três curtas. Noventa graus. Três. Dois. Um. É como se vesses empurrar o teto com o teu calcanhar. E suporta bem o teto. Mais uma. Ok. Três curtas. Lá em cima. Três. Dois. Paras. E agora. Estica. Flat. Estica. Flat. E desce. Again. Hop. Stop. Aperta bem também o puxo exterior da coxa. Quando puxas o calcanhar ao glúteo, faz força com a parte de trás da perna. Última destas. E a seguir já sabes. Vamos mudar a direção da perna. Afasta ao lado e chuta lá para trás. Do lado. Agora. Um erro comum que eu vejo pelo menos muito nas minhas aulas é empurrar a perna para ali. A perna é lá para trás. Porque o objetivo é fazer aqui a extensão da coxa. Está? Estica lá para trás. Três curtas a 90 graus. Três. Dois. E dez. Três. Dois. Mais duas. Uma última destas. Vamos combinar. As três ao lado. Primeiro. Atrás para a frente. Para. Estica. Para trás. Flat. Para trás. E dez. Três. Dois. Para. Oh. São só mais duas para terminar. Freeze. Uma última. E está feito. Pelo menos esta. Oh. Ok. Está bom. Ok. Vamos então agora deitar de lado com a perna direita por cima. Portanto, a caneleira fica na direita. Tá? Alinha tudo. Olha, para quem não tem caneleira, se quiserem destes ficar um bocadinho mais o treino, estica bem a perna e puxa a ponta do pé para ti. Aqui, tá? Diretas. Diretas abdução. Não há nada, sou eu. Sobe e desce. Sobe e desce. Quatro. Três. Dois. Agora, traz o teu joelho à frente e chuta lá para cima. A mesma coisa aí embaixo. De cima, outra vez. Paras e desce devagar. São três vezes. Então, em três, sobe. Dois. Dez. Sobe, desce devagar. Isso. Outra vez. De cima. Baixo. De cima novamente e desce devagarinho. É uma combinação, ok? Última. Perna esticada e insiste curtinha. São 15. Estica. Lembra, não tens caneleiras. Estica a tua perna lá de cima e puxa a ponta do pé para ti. Quem é? Cinco. Quatro. Três. Voltas ao início. Diretas. A segunda volta é exatamente igual à primeira. Só vamos ter depois uma pequena surpresa. 30 segundos no final. Mais duas. A combinação. Joelho, sobe. Joelho, desce. Sobe novamente. Paras. Negarinho. Outra vez. Desce. Só mais duas. Só mais duas. De cima. Projeta bem o teu calcanhar. Empurra-te sempre com o calcanhar. Última. As curtinhas. Cá atrás. Fica. São 15. Então. Se bem te lembras. Vai ser agora só mais um tempo de desafio. De 30 segundos. E esta perna fica despachada. Tá? São só 30 segundos. A pressão. Diretas. Sobe e desce. Mais 14 destas. E acaba. E ela diz o quê? É verdade. É verdade. É da matinha. Oito mais. Oito. Sete. Não perca as amplitudes. São os 45 graus. Quatro. Três. Deixe seguir o teu joelho à frente para terminar. Como é que é? Troca de lado. Se quiseres, passa então a caneleira para a esquerda. Ou se tiveres, a caneleira é mais assim. Então vá. Duas voltas iguais. E um último desafio de 30 segundos. A pressão. Diretas. Sobe e desce. Recapitulando. Perna esticada. Ponto do pé para ti. Anca também nunca roda para trás aqui. Sempre alinhada. A combinação. Joelho sobe. Desce. Sobe novamente. E desce estragar. Outra vez. Up. Desce. Sobe. Diquilhinho para baixo. Mais duas. Que é um. Porque hoje eu vou zoar. Eu vou me acabar. Deixa o bebê curtir amor. Deixa eu vacilar. Porque hoje eu vou zoar. Porque hoje eu vou zoar. Mais a manhã me quero. Fica nas cordinhas. Insiste. Aguenta, aguenta. Fica. Então estamos mesmo para entrar na segunda volta. Em três. Dois. Diretas. Nada nada sou eu. Mais quatro. Seis. Exatamente igual. O que vamos fazer? Combinação. Go. Sobe. Dez. Sobe novamente. Devegarim, devegarim. Esta é a parte da imagem. Mas a cheira ao final. O tio já está cansado. As últimas duas. Mas pensa. É só mais este pequeno esforço e acaba. Última. Deixe. Fica nas cordinhas. Então já fizemos as duas voltas iguais. O que é que está a faltar? Os últimos 30 segundos. Só de desafio para terminar. Em três. Dois. Diretas. São 16 e acaba. 15. A seguir é o alongamento. Bora lá. Não percas a amplitude. As últimas oito. 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 Sete. Quatro e acaba. Bora lá. Desiste-me até o final. Última. Deixe seguir o joelho à frente. Ok. Tira as caneleiras. O elástico. O que tiveres. E prepara-te para o alongamento. Vais virar para o lado direito. Tá? Mantenha a perna direita à frente a 90 graus. A esquerda desliza para trás. Sente o teu glúteo a alongar. Se tiveres confiança para isso, estica os teus braços à frente. E peça se fica um bocadinho mais do teu alongamento. Avança a tua perna esquerda. Desliza o joelho direito para trás. Empurra a bacia para a frente. Sente o teu flexor bem cá ao alongar. O braço de trás. Sobe. E deixa aqui para o lado. E põe mais. A mão que está em cima. Vem buscar o teu pé. Alonga a quadríceps. Não conseguís agarrar no pé. Tranquilo. Apoia os teus joelhos. E empurra a enca para a frente. Vai ascender a mesma a quadríceps para alongar. Tá? Se conseguís, mantém aqui. Ok. Vamos posicionar agora com a esquerda para a frente. E vira para o lado esquerdo. Desliza a tua perna direita lá para trás. Alonga o glúteo. Avança a tua perna direita. O joelho esquerdo. Desliza para trás. Empurra a bacia e alonga o flexor da enga. Salve o braço. Estica bem lá para cima. Vai ser que estende. Inclina para trás. Vem buscar o pé. Já sabes. Não consegues agarrar o pé. Tranquilo. Os joelhos no chão. Salve para trás. E salve para cima. Vem à frente. Afasta as pernas. Inclina o tronco. Mantenha as pernas esticadas. Alonga a posterior da coxa. Deixa ficar aí. Tanto a terminar a aula. Reta final. Aquece o alongamento. Desenrola de grinho. Inspira. Afasta. Sem me conhecer. E olha. Está feita a aula. Espero que tenhas gostado mais uma vez. E espero voltar a ver-te em breve. Bom descanso. E até à próxima.